Aí sim hein, ó, ó, é isso aí galerinha, tô aqui jogando, estamos aqui não, eu estou aqui, porque o Gustavo não tá aqui, tô aqui jogando Pac-Man e, cara, é da hora, você pode ser o fantasma, pra quem já jogou o Pac-Man original sabe que você nunca é o fantasma, mas aqui você pode ser o fantasma e ir atrás do Pac-Man, cadê ele, tá ali ó, deve ter dado a volta aqui, vamos atrás dele, vamos lá, ai, se não, logicamente que o seu campo de visão sendo o fantasma é bem, aqui o Pac-Man, aquele aqui, que burro, você sendo o fantasma o seu campo de visão é bem reduzido, né, justamente pra não roubar tanto, não deu pra, eita, ele já pegou a pastilha, e eu tô preso aqui ainda, Não dá pra sair enquanto você tá com a pastilha, eu não sabia Aí, soltou, é o seguinte, aí você pode também ser, na sorte, logicamente, você pode ser o Pac-Man, lá, ele tá ali ó, tá vendo, dá pra ver os pontos, quando ele pega alguém dá pra ver os pontos Cadê ele? Ó, moedinha, é preciso juntar e comprar itens, que nem esse que eu tô aqui, Gustavo que comprou Opa, ele pegou de novo, ele tá aqui, olha ali ó Dá pra ver os pontos lá Acabando, tá acabando o tempo Então vamos pra cá, que ele deve tá por aqui De novo Olha lá, ele lá, viu Ai meu Deus, ele tá aqui Como assim? De onde veio esses pontos? Nossa, pra mim Os pontos Eram só de onde ele está vindo Dá pra você ter uma noção de onde está o Pac-Man Mas agora eu não entendi Vamos lá gente, alguém tem que pegar esse homem Cadê ele? Nesse fria da mãe Senhor Pac-Man Nossa, já fiz um caminho aqui, ó Tô dando a volta Cadê ele? Juta aí, Gabriel Ô, Gabriel O cara, Gabriel Ô, Gabriel Juta ele aí Aqui Oi Tudo bom? Ih Vamos de novo É uma musiquinha muito boa Cadê o Pac-Man? Quando você é o Pac-Man O campo de visão muda, logicamente Olha ele aqui, olha aqui Ai, tá enganchando Olha aqui, ó Nice Game over pra ele, hein Aí você tem a visão completa do mapa Completa sim, né De onde você está E aí dá pra você jogar com o controle Fica bem nostálgico, cara Então é o seguinte Vamos pra próxima Tomara que eu seja o Pac-Man Ah, não fui o Pac-Man dessa vez Olha lá, dá pra ver onde ele vai, ó Ó, ele tá vindo Olha lá Dá pra ver, ó Ih, esse aí não manja Esse aí não manja Vai acabar rapidinho Olha lá Ele tá tentando pegar já os fantasmas Olha lá Não, acho que agora ele entendeu que não funciona assim Me solta Ô, mano É sério Ih, não manja não, hein Esse aí não manja não Olha lá, cadê? Ixi, perdi Cadê? Ô, mano Ninguém vai deixar eu sair não? Caramba Eu quero sair daqui Nem tô jogando Ih, aí, aí Na hora que eu so... Ah, mano Bom, essa partida foi muito rápida Que eu seja o Pac-Man Que eu seja o Pac-Man E eu não fui o Pac-Man Bom, galerinha Cabem cinco pessoas Uma é o Pac-Man E as outras quatro São os quatro fantasmas Quero sair Vamos lá Ele foi pra lá Ai, ai Bora Cadê esse filho da mãe? Ainda não pegou nenhuma pastilha, hein Ó, aqui é um teleporte, gente Ó Ó, uma moedinha aqui Tem uma moedinha Teleporte Teleportou Boa Boa Ele? É um fantasma? Acho que era um fantasma Passou muito rápido O Pac-Man Ó, uma moedinha Cadê o Pac-Man? Cadê o Pac-Man? Ah, mas eu tô vendo fantasma Não quero saber de fantasma, não Quero saber do Pac-Man Ó a música Cadê o filho da mãe, velho? Ih, ele tá só andando por aí Ah, ele tá comendo Esse barulhinho aqui É do Pac-Man Almoçando É, galera Eu não sei não, hein Sumiu O cara entrou num buraco negro aí E sumiu Na neblina Mas ele tá vivo Dá pra ouvir ele comendo as pastilhas Mano, eu vou ficar parado Porque não é possível Uma hora ele vem aqui de encontro Ah, não Ele não vai Porque ele tem visão Ele sabe que eu tô aqui parado Então não adianta ficar parado Ele deve estar administrando muito bem O jogo dele Ainda pegou alguns que tão paradinho lá Ah, né, mano Aí não dá, né Ele deve estar se esquivando do caminho Peraí Vamos ver Vai que ele tá aqui A gente é ligeiramente mais rápido que ele Então se ele errar o caminho Assim a gente consegue pegar ele, né Ixi Sinto que eu vou morrer Não A pastilha tá aqui Acabou-se Nossa Esse jogo aqui tá difícil, hein Ou o cara manja das estratégias Cadê ele? É, eu acho que esse aqui manja, hein Mano, o cara sumiu Esse sumiu Ó, se quer Ele tá só desviando, gente Ele tá administrando a jogada dele Tô sendo esperto, vai Achei, achei Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ó lá, dá pra ver o rastro dele, ó Tem que fazer as curvas certinho Agora não sei se ele virou Ó, foi reto, foi reto Dá pra ver Bem rasinho o rastro dele, ó Ah, mano E ele não vem atrás de mim Que doido É, se você pensar bem Você pode usar a pastilha Pra aproveitar o tempo E pegar o restante do que falta, né É uma boa estratégia, hein De certa forma Cadê o cara, velho? Ele não vai vir Ah Caramba, velho Foi por pouco Foi ali embaixo, ó Ah, o cara conseguiu, mano Ele completou tudo Filha da mãe O cara mandou bem, hein Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo aqui de Pac-Man Infelizmente eu não fui o Pac-Man Mas, quem sabe numa próxima jogada Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu recomendo vocês jogarem Porque é legalzinho Fechou? Então vejo vocês no próximo E é nóis Tchau E aí